Bem, agora foi criado Winx Sons fase 3, olha pra ele, ah lá galera, é feito pelo Hero Run Pro 124, o mesmo criado do Epic Sons, eu pedi pra ele fazer, né, tem umas duas sessões da fase 3 do Winx Sons, xangalava, olha aí, ele fez, ele é maravilhoso, vamos ver ele com o personagem, pô! É o que? É o que? É a gente que eu, meu Deus, muxa, sush, 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 sush. Meu Deus, se alguém me colocar agora, não vai te, você vai matar comigo de novo? Nossa, é. Meu Deus, né? Vamos testar uma coisa? Olha isso, um milhão de Sornhead e um casquete. Ele mata com hit, meu Deus, e vamos pra uma novidade do Rabi RGB que nem sabe que existia. Rabi RGB fez uma homenagem ao youtuber gringo de Minecraft, ela é do Dave, olha ele aqui, ó. Essa aqui é o Dave. Ah, é a skin dele, é o Dave, um youtuber de Minecraft. Como alguns da criação do Rabi RGB, ele fala, ele diz, ha ha ha, you're all, how some of those ones that are my hands, que é, ha ha ha. Vocês todos, bobs agressivos, tem que morrer em minhas mãos, vamos ver a força dele. Eita, pega. Ele é forte. Música destressida. Sornhead. Esse é foco Joga espada Espada diamante Do dele Não Humano Vamos ver ele Nossa Como será o Caster Blaster dele Quero ver o Caster Blaster Não usa esse ataque Só Esse é lindo Olha lá Sininho Blaster Vamos colocar o Inc Ele mata o Inc Vamos colocar o Inc Ele juntos Que isso Vamos colocar o Teton Vamos colocar o Teton Vamos colocar o Inc Tipo assim Aqui está o Inc Nenhum outro Só lá no seu Tulano Que é um louco Tem isso aqui Chamado Jeremias E o outro é o Joubaldo O Joubaldo é ali Olha lá Os dois são Pode ser só um Então Tchau Mano Matou tudo Ele está aqui É Pera Ele renasce Ele renasce Ele renasce Ele renasce Ele é o Inc Na verdade o Dream Ufa ele morreu Ufa Mano Mano o Inc Ele já está fazendo barulho De um lado Inc Zin Versus O Inc Zin E ainda Vocês viram Que ele é atacado Tem como Meu Todo mundo Pode morrer Nas mãos Do Inc Zin Ele é tão Poderoso Galera É o criador Dos alterativos Vocês querem Vocês querem Isso contra o Error Esse Inc Versus Error A batalha do século Quem ganha Não sei Só no próximo vídeo Então Falou